E aí Obrigado a todos os membros inscritos do canal Fala galera, beleza? Canal Drone Brasil Tecnologia Hoje a gente tá fazendo assistência técnica aqui Num rádio da DJI Esse aqui é o DJI Mini 2 Ele tá com problema de não carregar Ele queimou uma placa dentro do equipamento Queimou um componente eletrônico E a gente tá fazendo assistência técnica nesse rádio aqui Esse rádio aqui é do Marcos Ele mandou pra alguns técnicos aí no interior de São Paulo E a gente aqui conseguiu resolver graças à ajuda também de um amigo nosso Um técnico de boa qualidade que é o Lucas Vou deixar na descrição pra vocês aí O Lucas como técnico Tá, técnico do DJI É um dos melhores técnicos que eu conheço no país Além disso é um excelente profissional E muito humilde Tá, uma pessoa que ajuda todo mundo aí Tá bom? Então a gente fez a troca do componente Usando o soprador térmico Usando o fluxo de solda Um trabalho muito delicado Usando o microscópio Tá, e ficou bem legal o equipamento aí Vamos dar seguimento ao vídeo Olha aqui meu irmão Ó Ó Aí ó Achou de bola Tá sem bateria Troquei a pecinha lá Agora eu acho que eu joguei fora a pequenininha lá Tá bom? Obrigado viu Lucas Tamo junto irmão Olha o coração batendo ali ó Tunduf 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 Eu tive que usar um microscópio Que nem vocês estão vendo aqui Pra poder Fazer a troca usando ali Um soprador térmico Essa peça é micro Tá? É micro Pra vocês terem ideia ali Eu tô limpando com o guardanapo Eu vou mostrar pra vocês aí na tela também Com o cotonete Qual que é o cotonete? Sim Esse? Esse aqui? Sim Tá? Vocês vão ver o tamanho da cabeça do cotonete Da gente limpando essa peça Tá bom galera? Vamos ali com o guardanapo Depois passar ali o fluxo Trocar a peça A gente passou o fluxo E usamos ali o álcool exipropílico Pra poder fazer a troca do componente E graças a Deus deu certo Olha o tamanho da cabeça do Do cotonete Referente ao tamanho da peça Que foi trocado Tá bom? Esse vídeo aqui é um vídeo de agradecimento Ao Lucas Excelente técnico Um cara maravilhoso Tem um coração muito bom Ajuda muita gente aí Muita gente que precisa mesmo Ele tá dando uma força Não cobra nada por isso Claro que a gente sempre reconhece isso Ele é pai de família Então a gente tem que reconhecer Essa força que ele dá Tem que dar um apoio também Financeiro pra ele aí Porque vale a pena Quando a pessoa faz de coração Ela tem que ser reconhecida Tá? Então o Lucas ajudou a gente A descrição daqui do Lucas O Lucas só trabalha com DJI Tá bom galera? E tá aí O rádio funcionou perfeitamente Ó Tá? Não funcionava Agora sem a bateria Eu vou carregar o rádio Mas graças ao Lucas A gente conseguiu fazer Ó A gente conseguiu fazer Rádio carregando ali ó Tá bom galera? Então é isso aí Vou colocar a manutenção Pra vocês da tela aí Vamos lá Forte abraço a todos Tchau, tchau Drone Brasil Tecnologia Valeu Olha aí Marcos O segundo teste Que a gente faz É carregando né Pra ver se realmente Tá alimentando o rádio Tá? Então tá alimentando aqui Tá perfeito Agora vou mostrar pra vocês É o vídeo da limpeza Da troca do componente Usando ali o microscópio Esse é o canal Drone Brasil Tecnologia Se inscreva Se você tiver algum equipamento Precisando de assistência técnica Entre em contato com a gente Esse é o canal É especialista em manutenção de drone Tá bom? E é isso aí Vamos lá E é isso aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL